Ali você encontra setor de confecções, também setor de eletro, noves e também de para carros, baterias, pneus, bicicletas, imagens, telefonia, tudo também de para camping que você precisa. Então uma loja completa em Canguço, lojas lebes. Canguço, lojas lebes, informa a hora certa. Doze horas e trinta minutos. O programa a seguir é uma produção independente. Fique ligado. Está entrando no ar o programa Horinhas com Deus, um programa da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, sob responsabilidade das paróquias São João de Canguço, Emanuel da Solidez, Cristo Redentor do Faxinal e São Paulo de Capão Bonito. Não importa o que aconteça, não importa o que virá, eu sei que Ele sempre sabe o caminho em que vou pisar. Seja dor, seja paixão, alegria, depressão, Em qualquer ponto da estrada, eu sei que estou em sua mão. Se o futuro te assusta, se o passado te faz sofrer, o presente certo é que sua certeza que preenche o céu. Se o futuro te assusta, se o futuro te assusta, se o passado te faz sofrer, o presente certo é que sua certeza que preenche o céu. Não importa o que aconteça, não importa o que virá, eu sei que Ele sempre sabe o caminho em que vou pisar. Seja dor, seja dor, seja paixão, alegria, depressão, alegria, depressão, em qualquer ponto da estrada, eu sei que estou em sua mão. Se o futuro te assusta, se o futuro te assusta, se o passado te faz sofrer, o presente certo é que sua certeza que preenche o céu. Se o futuro te assusta, se o futuro te assusta, se o futuro te assusta, se o passado te faz sofrer, o presente certo é que sua certeza que preenche o céu. Se o futuro te assusta, 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 se o futuro te Em qualquer ponto da estrada, eu sei que estou em sua mão. Se o futuro te assusta, seu passado te faz sofrer. No presente certo é Cristo a certeza que preenche o ser. Se o futuro te assusta, seu passado te faz sofrer. No presente certo é Cristo a certeza que preenche o ser. Preenche o ser. Preenche o ser. Preenche o ser. Meu cordial boa tarde a todos os ouvintes do programa Orinhas com Deus. Louva a Deus por esta oportunidade de estar com todos os nossos queridos ouvintes. Tantos que nos ouvem através da rádio, bem como aqueles que nos acompanham através do Facebook. Sexta-feira, dia 26 de abril, queremos ouvir a leitura bíblica do Salmo 30, versículos 6 até 12 e depois também a nossa meditação. O salmista diz Eu me senti seguro e pensei, nunca terei dificuldades. Ó Senhor Deus, tu foste bom para mim e me protegeste como uma fortaleza nas montanhas. Depois tu te escondeste de mim e eu fiquei com medo. Ó Senhor Deus, eu te chamei e pedi a tua ajuda. Se eu morrer, que lucrarás com isso? Será que os mortos podem te louvar? Será que eles podem anunciar que és fiel? Ó Deus, escuta-me e tem compaixão de mim. Ajuda-me, ó Senhor Deus. Tu mudaste o meu choro em dança alegre. Afastaste de minha tristeza e me cercaste de alegria. Por isso, não ficarei calado, mas cantarei louvores a ti. Ó Senhor, tu és o meu Deus, eu te darei graças para sempre. Versículo 11 é o nosso destaque. Tu mudaste o meu choro em dança alegre. Afastaste de minha tristeza e me cercaste de alegria. Você já passou por algum momento de tristeza em sua vida? Não é preciso ser um adivinho para imaginar que sim. Pois todos os seres humanos passamos por momentos de aflição. Existem aqueles que dizem que se você é cristão, então não irá sofrer. Mas isso é uma afirmação falsa. E acaba trazendo ainda mais sofrimento para muitas pessoas. Vamos ver o que a Bíblia nos diz. O escritor do Salmo 30 relata que ele chorou, lamentou-se e passou por aflições. Num certo momento da sua vida, ele até achou que não teria dificuldades. Mas então novamente passou por aflições a ponto de acreditar que Deus havia se escondido dele. Todas as pessoas passam por tristezas. Mas será que é possível ter alegria mesmo em momentos de angústia? O que fazer para mudar a nossa situação de tristeza ou de choro? No Salmo 30, versículo 11, o escritor confessou. Tu mudaste o meu choro em dança alegre. Afastaste de mim a tristeza e me cercaste de alegria. O salmista refere-se a alguém que mudou a sua situação. Ele pediu a ajuda de Deus e Deus mudou a sua tristeza em alegria. Esse fato não quer dizer que a nossa vida será somente de alegrias. Como que numa linha ascendente? Não. Mas o fato de saber que Deus enviou o seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar. E assim mudar o nosso destino eterno, nos enche de esperança, de alegria. E isso nos lembra que o sofrimento, ou os sofrimentos pelos quais passamos nesta vida, terão um fim. Saber que pela fé em Jesus Cristo, um dia viveremos alegres para sempre, nos dá ânimo e alegria também. Afinal, vemos uma realidade além das tristezas que experimentamos. Lembre-se disso, meu querido ouvinte. Deus mudou a nossa situação enviando Jesus Cristo, que morreu na cruz e ressuscitou. Se você hoje está passando por alguma aflição, algum sofrimento, algo que está trazendo ansiedade e preocupações ao seu coração, Então, coloque isso tudo nas mãos de Deus, peça a ajuda dele, assim como fez o salmista. E você pode ter a certeza que Deus transformará a sua tristeza em alegria e alegria verdadeira e sentido para a vida. Nós oramos, Pai de amor, obrigado por enviares teu Filho Jesus Cristo, para mudar a nossa tristeza em uma alegria que dura para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Passamos também para os avisos de nossas paróquias. Paróquia Emanuel, hoje, sexta-feira, dia 26, reunião de leigos na Congregação São Pedro do Cão Sul Velho, às 19h30. Amanhã, sábado, culto na Congregação Trindade do Alto Alegre, às 14h. Escolinha Dominical, na Congregação Redentor da Solidez, às 14h30. Juventude Mirim, na Congregação Redentor da Solidez, também às 14h30. Culto na Congregação Redenção de Emanuel do Rego, às 17h. Logo após, Mocotó das Servas, na Congregação. Domingo, dia 28, culto na Congregação São Pedro do Cão Sul Velho, às 8h30. E acontece também, no dia 28, o Congresso de Leigos, na Congregação do Triunfo. Paróquia São João, hoje, sexta-feira, às 18h, pré-confirmandos na São João. E às 19h30, instrução de adultos. Amanhã, sábado, 14h, Escolinha Dominical, na São João. 14h30, Escolinha Dominical, na Igreja da Cruz. Também às 14h30, Juventude Mirim, na São João. 14h30, culto no Paço do Valadão, após a Assembleia de Membros Votantes. 17h, culto na Glória. 19h, culto na São João, após Pastelaço da Juluca. 19h30, culto na Igreja da Cruz, após a Assembleia de Membros Votantes. Domingo, dia 28h, às 9h, culto na Cochilha dos Piegas. Lembramos também que no dia 30, terça-feira que vem, acontecerá o Brechó Solidário, na Igreja da Figueira, das 13h às 15h30. O Brechó será na Rua dos Fundos. Desde já fica o convite para todos participarem. Paróquia Cristo Redentor, hoje, sexta-feira, Instrução de Confirmandos, Pantanoso e Faxinal, às 16h, na Congregação Trindade do Faxinal. Reunião de Leigos, na Congregação Martim Lutero, às 20h. Amanhã, sábado, 27h. Culto na Congregação São Mateus do Pantanoso, às 14h, após Reunião das Servas. Culto na Congregação Trindade do Faxinal, às 17h30, após Reunião dos Jovens. Oferta do culto será para a Geise. Domingo, dia 28, culto na Congregação Martim Lutero, da Florida 3, às 8h30. Culto na Congregação Cristo, da Florida 2, às 10h15. E como já mencionado, lembramos também o Congresso dos Leigos, que acontece domingo, dia 28, em Triunfo. São estes os avisos de nossas paróquias, que as mais ricas bênçãos do Deus Altíssimo estejam sobre todos nós. Uma boa tarde com Deus. No céu eu não vou chorar, Lá é que eu vou me alegrar. Se a vida é triste e o choro persiste, no céu eu não vou chorar. É difícil de acreditar, o coração nem sempre vence a razão. Todas as tristezas vão cessar, a verdadeira vida vai começar. Meus olhos Deus vai enxugar, e a morte não existirá. Não haverá luto, nem pranto e nem dor, porque as primeiras coisas já passarão. É difícil de acreditar, o coração nem sempre vence a razão. Todas as tristezas vão cessar, a verdadeira vida vai começar. no céu eu não vou chorar, Amém. Todas as tristezas vão cessar, a verdadeira vida vai começar, nos olhos Deus vai enxugar, e a morte não existirá. Não haverá luto, nem pranto e nem dor, porque as primeiras coisas já passarão. É difícil de acreditar, o coração nem sempre vence a razão, todas as tristezas vão cessar, a verdadeira vida vai começar. Este foi o programa Horinhas com Deus, agradecemos a sua audiência e convidamos você a estar conosco no próximo programa. Que Deus o abençoe ricamente.